Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição das Lives All List. Hoje com o tema convivência familiar com paciente crônico. Eu sou Caroline Severo, psicóloga. Eu sou Isabel Castelo Branco, sou acompanhante terapêutica. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição da live. Muito boa noite a todos. Estou vendo algumas pessoas aí conhecidas, chegando. Sejam bem-vindos. Vamos dar um tempinho só para a gente começar. Fiquem à vontade para fazerem perguntas. A gente já recebeu algumas perguntas. Isso nos ajuda um pouco a orientar a live. Mas aí a gente vai também estar aqui à disposição para perguntas que vocês queiram fazer durante e questionamentos, dúvidas, enfim. Então vamos começando, ok? Eu queria antes da gente começar a responder as perguntas, falar um pouco sobre... a gente está falando sobre convivência familiar com paciente crônico, mas a gente precisa saber o que é, assim, quem é o paciente crônico, né? Como é que se dá esse processo da cronicidade. Quando a gente vai pensar em cronicidade, é uma evolução do quadro de adoecimento psíquico, né? Então ele tem geralmente tratamentos muito mais prolongados, tratamentos... fica refratado aos tratamentos, ou muitas vezes tratamentos inadequados, dificuldade de adesão ao tratamento... tudo isso pode acarretar numa cronificação dos sintomas, né? Então um quadro psiquiátrico que aos poucos vai evoluindo para quadros que vão, assim, sintomas que vão ficando mais persistentes, com mais dificuldade de estabilização. O que que acarreta todas essas manifestações do sintoma? O paciente, ele começa a ter o que a gente chama de desacomodações, né? Ele começa a ter muito mais dificuldade na relação social, ele começa a apresentar muita dificuldade a questões rotineiras do dia a dia, de autonomia, de lidar com... Atividade de vida diária, né? Atividade da rotina... E acaba que com a cronicidade ele vai meio que perdendo o lugar do sujeito e aparecendo o lugar apenas do adoecimento. Esse rótulo da doença mental fica muito forte geralmente nesses pacientes em que vão perdendo com essa cronificação ou, assim, a própria liberdade, o processo, né? A liberdade de ir e vir... O papel fica disfuncional tanto para o paciente quanto para a família, né? A família, ela tem uma inabilidade, né? Por tempo prolongado de adoecimento, às vezes de lidar com esse paciente dentro de casa, né? Então, nesse estado crônico, o paciente já é refratário, inclusive, a medicação, né? Os sintomas, eles passam a ser persistentes e residuais. Ou seja, de alguma forma, eles não conseguem mais desenvolver o lugar de estar no mundo de uma forma saudável. O que vem primeiro e o que as pessoas olham e a família, às vezes, de uma forma de não entender o que acontece, olha primeiro a doença, né? Então, não olha a pessoa que está ali, né? Assim, e de alguma forma tem um sofrimento muito grande, a família adoece junto, né? E o paciente costuma ficar enclausurado na própria casa e ensimesmado na própria casa. Isso. Assim, até os próprios, assim, isso gera um isolamento no laço social e também no próprio seio familiar. Então, a gente vê famílias muito desgastadas, com uma fragilidade no vínculo muito, assim, muito forte, por conta de que o que está posto, o que está em foco ali é esse processo de adoecimento, os sintomas que geralmente ficam mais persistentes e de uma certa tutela que a família, às vezes, tem que desenvolver por conta dessa cronicidade dos sintomas. É interessante isso, Carol, falar sobre tutela, porque, assim, as famílias, às vezes, têm esse funcionamento por uma medida protetiva, por um medo de que seu parente seja exposto ou se expõe a riscos. Então, de alguma forma, a família tende a ter um conceito de proteção muitas vezes equivocado, né? Então, esse paciente, ele fica sem um contato mais com o mundo, sem um lugar do saudável, onde ele possa estar compartilhando com outras pessoas, onde ele possa estar, de alguma forma, tendo uma interação mais social, por conta desses impedimentos que a família, às vezes, adota por medida de proteção. Eu acho que a gente pode estar falando um pouco mais, eu acho que seria interessante, Isabel, talvez a gente já entrar nas perguntas, né? E para que a gente vá esclarecendo e aí vocês ficam à vontade também para estarem fazendo suas, tirando suas dúvidas aqui com a gente. Chegaram as perguntas, assim, ao longo da semana, bem importantes, bem interessantes. A primeira pergunta é, como o indivíduo chega a ser um paciente crônico? Foi o que a gente, eu acho que talvez no início a gente explicou um pouco isso, né? Essa questão do tratamento, muitas vezes inadequado, ou tratamentos em que o paciente não adere nem ao medicamento, nem à psicoterapia, tende a postergar ou se automedicar, isso tudo vai gerando uma dificuldade e uma refratariedade ao tratamento, que é isso. As pessoas vão ficando cada vez mais, assim, mais tempo em crise, com mais dificuldade de se estabilizarem. E isso, como a gente falou, vai gerando uma série de outras consequências, né? Que vão se refletir aí na relação familiar, na relação social, na relação dele enquanto sujeito também, né? Tem uma questão importante que, às vezes, a família fica num lugar muito frágil, né? Numa posição, muitas vezes, de culpa por não poder cuidar, né? De uma forma, digamos, mais direta, mais organizada, com muitos impedimentos. Impedimentos, na verdade, do tempo, né? A família precisa fazer o arranjo do tempo dela e organizar para dar conta de um familiar que está adoecido, né? Então, essa é uma questão em que o familiar que convive com um paciente crônico, a gente percebe que traz um sofrimento muito grande por conta disso. Vamos ver... Estão chegando perguntas aqui pelo celular. Estão chegando... O que é a residência terapêutica? É uma pergunta muito importante, interessante, para a gente estar explicando para vocês o que é a residência terapêutica da Olish. A residência terapêutica, ela é um espaço de moradia, onde o diálogo intensivo é entre o morar e o cuidar. A proposta é que esses pacientes, né, que a gente chama de moradores da casa, se apropriam de um novo lar, de uma nova rotina, numa posição em que ele possa ser visto como João, como Antônio, como José, e não como o esquizofrênico, não como o bipolar, mas alguém que a equipe possa estar facilitando um processo mais saudável. O nosso elemento que norteia esse conceito de lá é que a equipe facilite isso no dia a dia. E um dado importante, Isabel, é que é o seguinte, esses pacientes crônicos, eles tendem a ficar muito mais tempo internado do que na própria casa. Então, ele se acostuma com a lógica institucional. Então, está no quarto em que as coisas já estão muito mais prontas, e o que acontece? Ele vai perdendo essas habilidades de coisas simples do cotidiano, né, e até coisas mais complexas, né, da própria relação social, de coisas mínimas, por exemplo, o manejo com dinheiro, ou, assim, uma pergunta na rua, ou como se comunica com o cara que vai comprar um livro, por exemplo. Então, assim, tudo isso, de alguma forma, ele vai perdendo essas habilidades. E a gente, a proposta da residência é muito um resgate desse sujeito, mas, principalmente, sair dessa lógica de segregação que, muitas vezes, o paciente crônico fica, né, de incluí-lo com a sua subjetividade na relação com o social. Chegou uma pergunta aqui de Luciana. Boa noite. Existe uma periodicidade para as visitas dos familiares? Então, Luciana, a residência, como o conceito é um conceito de lá, não se tem, a gente não estabelece visitas de forma institucional, né? O seu familiar pode ir na residência, ter o contato com o seu morador, com o seu parente, o tempo que for necessário. Então, se uma família que trabalha tem o seu tempo organizado e fala que tem que vê-lo de manhã, tem que vê-lo, assim, à noite, tem que buscá-lo, é, essa é uma, é um dia a dia mais espontâneo, mais livre da residência, né? Exato. Eu acho que é resgatar muito esse conceito de lá, né? E de que, assim, eles, às vezes, eles mesmos, eles organizam as próprias rotinas, visitas, saídas com os familiares, né? A gente teve aí uma total mudança por conta desse período da pandemia, tivemos muito mais cuidado, mas, assim, é uma lógica em que eles mesmos se organizam e a gente incentiva de que essa relação exista dentro da possibilidade de ambas as partes, tanto do paciente, né, do morador, quanto da família. Chegou outra pergunta aqui, de Jurema, o que fazer com o sentimento de potência que a família fica diante do paciente crônico? Jurema, essa é uma questão muito importante e muito, a despeito da família, é muito frágil, né? É um lugar muito frágil diante de uma impotência. Às vezes, a família adota algumas medidas em que pensa que pode facilitar o processo, né, desse paciente dentro de casa. Muitas vezes, na verdade, tem um certo corte e um certo impedimento na rotina desse paciente, porque tem um medo de que aconteça algo, das coisas mais simples, de sair sozinho de casa, por exemplo, e se perder por conta da cronicidade dos sintomas, e se perder, como a gente costuma, às vezes, assistir na TV, que algumas pessoas estão perdidas, e são pacientes com transtorno mental crônico, que às vezes perdem esse senso de direção, porque ficam muito tempo em casa. Esse sentimento de impotência é um sentimento difícil, de fato. Eu acho que a gente lida com dois sentimentos muito fortes da família, né? Um sentimento de uma frustração, e esse lugar de impotência que Isabel disse, e um sentimento de uma altíssima expectativa, principalmente quando vai para a residência, né? E a gente esclarece muito de que há um processo de cronicidade que, assim, que deixa marcas muito profundas, né? Mas que o nosso trabalho é resgatar o que é possível do sujeito, né? Como é que esse sujeito, apesar de toda essa cronicidade, vai conseguir aparecer na vida dele, na relação dele com o outro, e principalmente, assim, é interessante o quanto surgem aí, assim, em atividades simples, em possibilidades, em autonomia, surge o sujeito de um outro lugar, né? Sai dessa lógica do adoecimento, e surgem personagens, surgem trabalhadores, surgem interesses. Então, é uma experiência muito interessante, né? Muito rica, e que isso nos surpreende também a cada dia. Aparece, né, Carol, assim, as questões das potencialidades. Isso reaparece, né, nesse paciente. Então, as potencialidades, os desejos, né, o querer, né, o poder, fazer algo que não fazia há muito tempo. Então, ressignificar, na verdade, a vida. Não ficar focado no adoecimento e estabelecer uma relação com ela como se a pessoa não existisse, que só existisse a doença. Exato. A residência, ela possibilita a sustentação do tratamento, né? Então, ele vai ter o uso da medicação regular, ele vai ter uma equipe que vai estar dando suporte, mas o que a gente, vamos dizer, o que a gente destaca é esse lado de resgate desse sujeito que ficou aí perdido pelo processo de adoecimento. Tem uma outra pergunta aqui, de Luciana. Um paciente crônico que mora em uma residência, realiza atividades externas como ir ao mercado, farmácia, passear? É possível fazer esse tipo de atividade? Sim. Luciana, esse, na verdade, é um elemento de extrema importância no nosso projeto. O território onde fica situada a residência é um território de ofertas, de ações. A proposta é que esse morador se conecte diretamente com essas ofertas, com essas ações. Alguns avanços são muito sutis, que eles estabelecem uma relação com a barraca de compras de jornal, o desejo de tomar café numa cafeteria, o desejo de comprar seus perfumes, enfim, todo o processo que todo o ser humano, na verdade, ele deseja e ele quer. A proposta é que ele consiga mudar a posição do doente para uma posição de estar no mundo de outra forma, como todas as pessoas. É assim, é lógico que é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade, que tem um transtorno mental e que precisa ter um olhar de cuidado, mas a proposta é que ele saia, sim, que ele conecte, que ele vá para a praia, que ele vá ao cinema, que ele consiga efetuar suas compras desejadas, do Natal, que no São João visite o Pelourinho, que no Carnaval vá ver o Carnaval. Então, a proposta, sim, é que ele saia. Esse é o nosso conceito. Sim, e a gente sempre teve esse trabalho, né, Isabel, de, assim, de a casa é o lar deles e, de alguma forma, todos esses aparatos que a gente, né, então, se a gente quer ir no mercado, a gente vai no mercado, se eu quero ir numa academia, eu vou na academia, então, tudo isso a gente vai buscar fora da casa, né, então, eles vão, eles vão fazer o mercado deles, eles, alguns vão para a academia, então, toda essa relação com o social, a gente está o tempo todo estimulando, entendendo também a, assim, a vulnerabilidade e a limitação de cada um. Alguns conseguem, né, com suporte, outros não, então, a gente vai, de alguma forma, entendendo o perfil de cada um e o limite de cada um. Mas, principalmente, as potencialidades, eu acho que esse é um pouco da nossa ciência, a nossa grande aposta, na verdade. Tem uma outra pergunta aqui de Marcélia. Tem um familiar que acho que é crônico, pois os sintomas nunca passam, mas sinto muita culpa em colocá-la em uma residência. O que fazer? Marcélia, né, Marcélia. Essa, na verdade, é um funcionamento de quem, de uma família em que não consegue, na verdade, dar conta dessa cronicidade. Quando a gente fala de cronicidade, a gente também pensa que as relações começam a ficar de uma forma crônica, porque existe a impotência, existe a culpa, existe a necessidade da proteção com esse indivíduo. Então, a culpa de colocá-lo em um lugar, às vezes, passa por um sentimento de que você vai abandoná-lo. E essa não é a proposta. Na verdade, quando, na residência terapêutica, a gente faz uma parceria e nossos acordos de uma forma muito consistente com as famílias, que a residência terapêutica não é um lugar de abandono, é um lugar de parceria. Então, a família está presente o tempo todo, está presente dentro das possibilidades, dentro dos limites que a gente entende que a família pode ter, mas está presente na formação das alianças que fazemos, inclusive, no resgate desse vínculo afetivo que, na verdade, desgastou por um período longo do adoecimento. Então, a culpa, ela traz, de alguma forma, um impedimento para que isso aconteça e dão preocupação em uma qualidade de vida para seu parente. Eu acho que é importante, de fato, avaliar, como o Isabel falou, essa questão da, assim, as relações também vão se cronificando, né? A gente vai percebendo que, muitas vezes, até os sintomas é visto ou de forma muito aterrorizada ou muito naturalizada. Como se é isso mesmo, né? Então, os tratamentos, muitas vezes, pela própria relação fragilizada, são negligenciados ou não são seguidos de forma correta. Então, eu acho que é importante que a família, de alguma forma, entenda qual é o limite. Porque, muitas vezes, manter o seu familiar dentro dessa lógica é muito mais adoecedora do que a gente pensar em outras possibilidades e outras estratégias e soluções, né? E cada caso é, assim, geralmente a ser decidido com sua equipe de referência. Uma outra pergunta. Um paciente com Alzheimer tem perfil para morar na residência terapêutica? Uma pergunta de Claudio Onisse. Sim. Então, o diagnóstico de Alzheimer, a gente tem alguns pacientes que têm esse diagnóstico, mas geralmente com comorbidades, com outros diagnósticos psiquiátricos, né? Então, geralmente o que a gente investiga e a gente tem uma psiquiatra de referência que vai fazer toda essa análise para avaliar se esse paciente, né, assim, tem perfil para a residência ou não. Então, a gente faz essa análise primeiro para ver se é um quadro apenas de Alzheimer, se tem um outro quadro associado, para a gente ter muita clareza, né, do diagnóstico, do histórico, né, dessa pessoa, um pouco das relações familiares para que a gente possa, de alguma forma, conduzir e avaliar a possibilidade ou não. Sim. Como são trabalhados os conflitos que, porventura, podem acontecer entre esses pacientes da residência? Pergunta de Joedson. Obrigada pela pergunta, Joedson. Muito boa a pergunta. Se a gente for pensar que a residência e o nosso projeto é uma casa, em uma casa existem os conflitos, né, vou dar um exemplo de que o primo briga com o primo, o irmão briga com o irmão, e no conceito da residência terapêutica, que é um conceito de lá, vão ter conflitos, desde quem torce para o time do Bahia e desde quem torce para o time do Vitória, né, e isso é mediado o tempo todo pela equipe, né, o cotidiano do aqui e agora no momento desses conflitos são mediados, né, como em qualquer casa, quando alguém fica de mal com alguém e precisa de novo fazer uma, reestabelecer essa relação, na residência a gente usa, na verdade, a equipe que fica 24 horas, né, tem a equipe de cuidadores, tem a enfermagem, os terapeutas, os psicólogos e os ATs para fazer essa mediação da convivência, né, pensem que a gente a gente está falando sobre convivência, né, de conviver um com o outro, inclusive de incomodar o outro. E o que a gente não pode perder de vista é que são são pessoas às vezes de histórias de vida completamente diferentes, né, e que cada um aí vai, assim, a gente sempre está o tempo todo mediando essa relação com o lar, né, em que eles se sintam de alguma forma pertencentes e que esse lugar os pertença, né, de alguma forma eu acho que é um pouco dessa lógica, mas principalmente como é que eles vão construir as relações possíveis entre eles, né, eles fazem, lógico, tem as afinidades, as preferências, os conchavos, as birras, então tudo isso o que é muito comum, né, o que é muito comum em qualquer casa, mas a gente sempre está o tempo todo manejando, mediando para que seja, assim, para a convivência melhor possível e que construa e que os ajude nessa relação da própria subjetividade dessa relação com o social, então eles, um se apoia o outro, né, eu acho que é uma construção bem bacana que um vai construindo também uma possibilidade de relação possível aí também na convivência e no social. Que bom, né, várias perguntas. É. Estão muito bacanas as perguntas. Estou... tem uma pergunta aqui sobre como é a rotina de um paciente que vive na residência terapêutica. A rotina, ela é construída no cotidiano de um lar, né, então existem o acordar, o se alimentar, o molhar as plantas, ou passear no jardim, é... todo o nosso funcionamento e todas essas possibilidades são facilitadas pela equipe, né, então o escolher desde da escolha do que vai comer a escolha do que de que horas vai dormir, né, então é uma rotina planejada mais flexibilizada, né, porque senão vira um espaço institucional com regras, com rotinas, né, rígidas. A residência tem uma rotina espontânea, uma rotina livre. A gente costuma dizer que a gente tem dois tipos, né, de rotina no dia a dia da residência. É essa demanda, que é uma demanda de rotina de casa, de espontaneidade e uma demanda assistida, que é uma demanda assistida pelos terapeutas, pelos psicólogos, pela psiquiatra, que estão atentos ali a qualquer momento para que possa fazer algum tipo de intervenção mais relacionados ao adoecimento, né, ao adoecimento. E, assim, eu acho que o mais interessante Isabel, é que na residência cada morador tem a sua própria rotina. Então, alguns têm saídas mais frequentes, outros não gostam muito de sair, alguns fazem cursos, alguns fazem faculdade, estudam, enfim, então, a gente tem uma gama em que, assim, de possibilidades e o que, assim, o nosso trabalho é auxiliá-los para que eles consigam sustentar o que eles, assim, podem fazer, dão conta de fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa super interessante, é, de alguma forma, ajudá-los a encontrar, assim, algo ou alguma direção que os possibilite se mostrar, aparecer de uma outra forma que não seja pela via do adoecimento. Outra pergunta aqui de Carlos e Camille. nem todo mundo pode colocar seu familiar em uma residência. Como devem ser conduzidas as relações dentro de um ambiente familiar? A primeira coisa que, assim, a gente fala muito é que o tratamento é sempre um grande aliado do, assim, da própria relação familiar, do próprio processo de construção e da relação mesmo com o paciente. Então, eu acho que a principal, acho que a principal direção, se a gente tem o que você fala, se tem algumas pessoas que não vão poder colocar na residência, às vezes, nem todo paciente crônico tem indicação para a residência, eu acho que isso é importante ficar claro, são vários critérios que fazem que um paciente tenha indicação para a residência, mas, principalmente, de que a família busque um suporte especializado, um suporte que saiba se a medicação está correta, como conduzir, existem vários grupos de alguma forma que podem apoiar, que podem discutir, discorrer, tirar dúvidas, assim, levantar questões, então, eu acho que é buscar um suporte especializado com psiquiatra, psicólogo, terapeutas, para que, de alguma forma, a gente crie uma estrutura possível, a melhor estrutura para a gente ajudá-lo nesse processo. Inclusive, Carol, só complementando a sua fala, a comunicação com essa equipe de retaguarda, que é uma equipe que dá maior segurança ao seu familiar, a comunicação da família é uma comunicação importante, porque a gente costuma falar como lhe, vamos fazer o tratamento para saber como lidar com o meu paciente, com o meu familiar, mas, na verdade, quem sabe lidar são vocês, a comunicação, vocês agregarão, na verdade, com o depoimento de vocês, como é esse cotidiano desse paciente em casa, só assim a equipe começa a construir estratégia com os recursos terapêuticos, recursos medicamentosos, assim como outros recursos, então, é muito importante ter uma retaguarda de tratamento, ter uma equipe que faça um cuidado especializado. deixa eu ver se tem mais perguntas, tem um tio diagnosticado com esquizofrenia, hoje minha mãe é a tutora dele, mas ela já está idosa e cansada, ele é um tipo de paciente possível para a residência terapêutica? Pergunta de Marcos, Marcos, nós temos um fluxo para a entrada na residência terapêutica, no primeiro momento a gente precisa conhecer o seu familiar, diante do que você está trazendo, é um esquizofrênico, e você tem cronicidade dos sintomas, a questão que não passa, os sintomas que não passam, os sintomas residuais, a gente tem uma avaliação com a nossa psiquiatra de referência e a avaliação da equipe da residência para que a gente faça algum encaminhamento para a residência, então é necessário que a gente consiga conhecer a história primeiro desse seu paciente. É, até porque a gente vai, não é só pela via do diagnóstico, que a gente baseia a entrada na residência, é por uma série de situações, de questões que acontecem e até a própria fragilidade do suporte familiar, a dificuldade da família de dar um suporte adequado que o paciente necessita no momento. É um momento que às vezes a família não consegue acompanhar, como a Isabel já falou, se sente muito culpada, muito impotente, mas que de alguma forma entende de que assim, que uma equipe que de alguma forma já conhece o trabalho, pode de alguma forma estar trabalhando e investindo em outras relações. E o que é mais interessante é que a nossa experiência mostra assim, quando há esse afastamento e que começa a reaparecer essa relação do sujeito, o quanto há uma aproximação da família. a família começa a enxergar mais uma vez, assim, de novo, quem era essa pessoa que ficou perdida por conta desse processo de adoecimento e por conta do próprio processo de crises e institucionalizações, enfim, então tudo isso marca muito a história de uma família e do próprio paciente. Longas internações, exatamente, na verdade a ausência desse ente querido no arranjo da família. Às vezes fica muito tempo longe e quando ele retorna para casa até o próprio paciente não se acostuma mais com esse cotidiano e com essas relações. Eu falo isso porque a gente já teve alguma experiência em que um morador não deseja ficar em casa. porque é onde ele na verdade não consegue dialogar numa posição que não seja uma posição de pessoa, de gente. O diálogo dele na verdade é só escutado do doente que está falando, do doente que está solicitando. então em alguns momentos e na nossa experiência alguns pacientes solicitam ir para a residência terapêutica. Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Existem famílias que acreditam que não precisam mais acompanhar o seu familiar depois de colocá-lo na residência? O que é feito a respeito? Pergunta de Wellington. É uma pergunta super interessante. Até porque assim, o nosso vamos dizer eu diria até eu vou usar a palavra contrato, né? O nosso acordo com a família é que a residência não é um lugar de abandono mas sim um lugar de parceria. A gente entende que é dado um suporte assim possível e aproximação possível da família mas que isso não representa um abandono. Então a gente vai estar de alguma forma estimulando dentro da possibilidade de cada um tanto da família quanto do morador quais são os contatos possíveis de que forma isso será feito tudo isso muitas vezes principalmente no início mediado pela equipe mas a gente por de alguma forma fazer essa construção da ida para a residência de deixar muito claro qual é o lugar da residência e também o lugar da parceria assim eu assim não a gente não tem tido maiores questões por conta dessa construção inicial em que a gente deixa muito claro o papel da residência e o papel da família é uma pactuação né são pactuados esses acordos deixa eu ver se tem outra existem critérios objetivos para estabelecer um perfil para residência terapêutica quais são pergunta de Mateus bom como a gente falou são critérios que vão se basear principalmente no histórico do paciente né no diagnóstico e nessa cronicidade do diagnóstico há muitas vezes pacientes que tenham aí já uma fragilidade dos vínculos familiares e também sociais e que precisem de fato de um lugar vamos dizer e que tem uma estrutura principalmente de casa e familiar que esteja mais fragilizada ou muito desgastada que precise dessa saída e de uma nova direção que assim não é mais o tratamento vamos dizer o tratamento ambulatorial ou o internamento a gente sabe que o internamento tem uma função o paciente quando apresenta uma crise ele tem assim a depender da crise se for uma crise muito aguda ele vai ter o internamento ao passo que ele estabiliza ele retorna pra casa a gente não tá falando de pacientes que independente do diagnóstico tem essas agudizações a gente tá falando de pacientes que com a cronicidade vão ficando sintomas residuais então às vezes o próprio delírio continua isso faz com que limite a relação dele com o social e a relação dele com a família então tudo isso vai fazendo com que haja um desgaste dele também porque ele já não consegue se haver com ele mesmo e também nessa relação a família já não consegue dar o suporte adequado e aí a gente vai pensar em várias estratégias e a residência é uma delas tantas perguntas que eu estou me perdendo aqui tem uma idade específica para ser um paciente para a residência pergunta de Joedson pergunta importante se a gente for pensar no adoecimento crônico na verdade ele não tem uma relação com a idade mas sim do curso da doença certo então há pacientes que começam a cronificar um pouco mais cedo e há outros que cronificam por conta da idade mas o que o que a gente esclarece é que o transtorno mental ele é uma assim é uma doença que se prolonga é uma doença que tem um curso crônico então objetivamente assim não tem idade para uma residência terapêutica mas isso na verdade isso só podemos concluir depois desse paciente passar por uma avaliação pela equipe com o psiquiatra com questões de diagnóstico tem todo um processo que precisa ser realizado antes desse paciente ir para a residência independente da idade se a família mora em uma outra cidade longe da residência ela pode colocar o seu familiar lá como ela pode acompanhar o paciente tem uma mesma pergunta ali também acho que de Paula mascarenhas tem famílias tem famílias ah subiu enfim mas é um pouco é a pergunta de Paula então assim de qualquer assim Paula como é que a gente organiza a gente tem sim moradores que tem famílias de outro estado a gente até com a própria pandemia a gente já vinha mas antes dela a gente já vinha com o contato via telemedicina então eles tinham visitas constantes periódicas a maioria deles tem celular então eles conseguem se conectar fazer chamada de vídeo a gente mantém contatos constantes da equipe com essas famílias então tudo isso é construído e costurado como a gente falou antes sobre esses contratos que a gente faz com a família de que independente do lugar em que estejam em que ocupem precisa existir essa parceria não é assim não há possibilidade de um morador estar na residência sem essa parceria com a família isso eu acho que é uma coisa muito importante a ser frisada complementando a você Carol a residência tem recebido algumas visitas inclusive não agora na pandemia mas de outros estados de outros de São Paulo de Minas que tem o interesse de trazer o seu familiar para cá essa avaliação e essa digamos esse diálogo ele é pautado muito a gente repete isso porque esse é o nosso conceito de não abandono a gente fala da parceria porque as pessoas imaginam que colocar um parente numa residência terapêutica é abandoná-lo então com as pessoas de outros estados isso a gente também deixa muito claro de como vai ser esse planejamento de como respeitando os limites né tanto morando em Salvador quanto morando em São Paulo em Curitiba enfim mas a gente precisa ter a certeza de que essa parceria ela vai ser feita né sim mais perguntas mais perguntas é o que é melhor para o paciente crônico que tenha peraí o que é melhor para o paciente crônico que tenha um familiar dando limites e o orientando ou que ele tenha maior liberdade de determinar suas questões pergunta de Luiz Fernando você traz uma pergunta Luiz Fernando que é o que a gente facilita no nosso dia a dia com o morador né os desejos dele e o poder dele escolher o poder de escolha o poder desejar e adquirir algo é algo que é facilitado pelo processo pelo projeto terapêutico da residência né se a gente for pensar que em uma casa você pode ter liberdade para organizar o seu dia a dia a sua rotina na residência terapêutica não é diferente a condição que na verdade tem de uma de uma forma mais específica é que na residência terapêutica tem o conceito do cuidar tem o conceito do lar e tem a especificidade desses moradores que são tratados por uma equipe multidisciplinar então a e em casa eu acho que as famílias enfrentam um pouco o que ele traz né fico numa posição de limite ou deixa fazer o que quer né eu acho que nenhuma coisa nem outra né eu acho assim a ideia é construir sim é importante limites na convivência com qualquer pessoa mas não perder de vista que há um sujeito ali né não é apenas o esquizofrênico ou bipolar é um sujeito é o né é o parente é o é o filho é o tio é o avô isso é uma coisa que a gente sempre destaca é dependente químico crônico é drogas ilícitas podem entrar na residência pergunta de Tatiana Tatiana obrigada pela sua pergunta pergunta super importante é como acho que a gente já deixou bem claro toda essa entrada na residência é sempre muito construída e muito discutida a gente tem um cuidado maior com pacientes que são dependentes químicos crônicos por conta de que a residência é um lugar que tem muita saída então eles saem o tempo todo existe um risco vamos dizer maior do uso né então assim todo o projeto terapêutico vai estar de alguma forma para assessorá-lo e orientá-lo nesse sentido então assim é possível é mas assim a gente sempre analisa outros aspectos que não é só o diagnóstico mas a própria relação dele com o social a relação da família a relação que a residência vai construir com a família de parceria de cuidado e também de confiança então todos esses aspectos são importantes E na verdade passa pela avaliação né Carol como você já falou complementando não tem não tem como a gente fazer uma avaliação ou dar um esclarecimento sem contato né com esse paciente para avaliar o que seria possível ou ou não Eu vou responder uma pergunta aqui que eu estou vendo de Jo Edson e quais os maiores desafios que vocês podem destacar Jo Edson está fazendo um monte de perguntas bacanas Obrigada aí Jo Edson mas eu diria um que eu acho que a gente sempre conversa muito com a equipe né e entre nós também que assim a gente não cronificar o nosso olhar porque isso é o que acontece muito com com a família né e às vezes com o próprio paciente então a gente está o tempo todo nessa busca de estar sempre olhando e vendo o sujeito e não a cronificação porque de alguma forma se a gente fica só na vertente só na mira da cronificação a gente também vai cronificar a gente vai naturalizar comportamentos e situações que podem ser de alguma forma né remodeladas redirecionadas por eles mesmos eles podem encontrar o novo caminho e assim é um exercício diário da equipe para não cronificar esse olhar e para não transformar o espaço da residência em uma instituição se a gente tem proposta de desinstitucionalizar para que a rotina seja livre seja espontânea no momento e no dia a dia da residência a equipe é convocada o tempo todo a ficar pensando a trazer né colaborações de como se maneja o dia a dia desses moradores de como enfrentar de ter algum enfrentamento com algum com conflitos como já colocaram aí já perguntaram e esse é um exercício diário da nossa equipe é um exercício que não dá para paralisar porque senão o nosso projeto tende né a se transformar em uma outra proposta que não a residência terapêutica é e diria Isabel que o nosso outro desafio é essa questão de assim essa essa visão errônea de que a residência é a institucionalização do paciente sendo que a gente vai pela via contrária é a desinstitucionalização do paciente é esse resgate e que ele possa estar inserido na relação com a casa e na relação com o mundo e não é um percurso fácil para o morador porque quando ele vem né o que a gente fala com os vícios institucionais ele fica vem muito dependente do outro para fazer suas atividades inclusive as atividades de higiene as atividades da vida diária de autocuidado é é sempre esperando que o outro faça por ele porque na verdade ele foi colocado num lugar de inábil de inábil e de incapaz de fazer desde de movimentos sutis como sentar a mesa e estabelecer uma relação com a comida estabelecer uma relação com o prato escovar os dentes então a gente na equipe a gente costuma discutir que a residência é a clínica das sutilezas né é onde a gente se for avaliar né a potência dessas dessas desse cotidiano que podem ser né dessas atividades e essas respostas que podem ser simples tem um registro muito importante para esse morador né é um papel onde ele estava num lugar da doença é e ele é a pessoa né e ele está doente muito diferente de uma frase quando diz eu sou esquizofrênico ou eu sou bipolar não você é uma pessoa você tem esquizofrenia você tem bipolaridade então então essa desconstrução né dessa desse digamos que que o que o que o que o morador estabelece com a doença é a gente faz os manejos necessários para que tenha uma nova possibilidade de vida né é como o Lucielma Cruz está falando ali né a residência é uma nova possibilidade para esses sujeitos exatamente é uma nova possibilidade de aparecer enquanto sujeito né sair dessa lógica assim do adoecimento para aparecer como sujeito tem uma pergunta de Tatiana Rocha quantas saídas da residência sobre a dependência química é acompanhado com um agente terapêutico Tatiana a gente respondeu que já teve alguma pergunta semelhante a essa sua mas muito obrigada pela pergunta eu acho que é a mesma pessoa é a mesma pessoa a gente qualquer pessoa que vá para a residência terapêutica a gente tem um processo de avaliação a gente avalia independente da idade independente do diagnóstico mas isso é necessário que seja avaliado antes de fazer o encaminhamento para a residência sim então assim as saídas geralmente a gente vai fazer como a gente falou antes esse plano terapêutico em que cada morador vai ter o seu então tem moradores que saem sozinhos outros que só saem acompanhados então tudo isso é discutido e também é assim organizado junto com a família e com a equipe temos mais alguma pergunta deixa eu ver aqui a residência eu acho que tem mais ali naquelas naquelas naquela página tem mais aí deixa eu ver tem algumas que eu acho que já foram respondidas mas a gente cuido dos meus pais idosos em casa mas sinto que não tenho os recursos terapêuticos necessários necessários como a residência pode ajudar nesse sentido a gente já já respondeu mas a gente repete né foi uma pessoa a Carol que perguntou então a gente precisa entender como é a convivência tá certo desses seus pais junto com você fazendo esses encaminhamentos pra que a gente possa estar ajudando você a entender né na verdade que se precisa um encaminhamento ou não na verdade o que é necessário é que seus pais tem uma equipe que possam que possa dar uma retaguarda de tratamento né esse é o início ok esse é o suporte é infelizmente estamos chegando ao final da live a gente não conseguiu responder todas as perguntas eu espero que a gente tenha conseguido responder a maioria mas a gente queria agradecer imensamente a participação de todos é assim principalmente da equipe da residência assim a gente tem muito orgulho da nossa equipe da seriedade do trabalho que fazem e assim do compromisso que tem com cada morador e agradecer principalmente a todos que assim estiveram aqui com a gente tiraram suas dúvidas e estamos aqui também à disposição caso surja aí novas lives e possibilidades aqui de diálogo ok gente muito obrigada a todos foi um prazer compartilhar com vocês e trocar com vocês tchau tchau tchau